Agora o destaque que chega de Brasília porque a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal pediu que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre políticas públicas voltadas para a população negra. Vamos acionar mais uma vez a repórter Paola Cuenca diretamente da capital federal. Paola, qual o motivo desse pedido da ministra, hein? Olha, o pedido ali foi feito por conta de um processo que foi protocolado no Supremo Tribunal Federal por diversos partidos de oposição e também pela entidade Coalizão Negra por Direitos apontando que o governo federal, por ação ou por omissão, tem faltado com o cumprimento de diversos direitos fundamentais da população negra como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à igualdade e também à segurança. E é por conta disso que nesse processo esses partidos e a entidade Coalizão Negra por Direitos pedem que o Supremo Tribunal Federal obrigue o governo a elaborar pelo prazo de um ano um plano nacional de enfrentamento ao racismo institucional e a política de morte à população negra e deve ter um conjunto de políticas públicas e outras ações que devem ser cumpridas para justamente evitar o que é colocado neste processo de uma violação massiva e sistemática a política desses direitos fundamentais da população negra. Nesse plano, eles sugerem, por exemplo, a realização de cursos para forças policiais a respeito do racismo institucional, também políticas públicas que possam auxiliar a inclusão de pessoas negras e ainda algum centro que possa dar ampar às pessoas que denunciam casos de racismo. Por conta disso, então, a ministra Rosa Weber, que é relatora dessa ação, solicitou ao presidente da República que no Brasil de 10 dias de informações sobre as políticas públicas que já estão em andamento para a população negra e também a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União devem ser notificadas a respeito desse processo. Ok, Paola Cuenca, nossa repórter de Brasília. A gente segue discutindo e analisando esse tema. Ricardo Salles, o nosso comentarista. Salles, como você viu esse pedido de Rosa Weber, ministra do STF, muitos falam em racismo institucional e também abuso por parte das forças policiais e militares. Você entende dessa forma? Há racismo institucional? Veja, o Brasil não é um país eminentemente racista. Existe racismo, evidentemente, mas você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo se aflora de maneira evidente, agressiva. Há uma rivalidade permanente declarada sobre esse assunto. Mas o Brasil tem problemas também. Agora, este não é o caminho adequado. Esse modus operandi, que são grupos de interesse, ora de questões de sexualidade, ora de questões de raça, ora de questões de gênero, ou temas de meio ambiente, ou questão indígena, etc., está estabelecido um modus operandi que é absolutamente equivocado. Esses grupos, ao invés de fazerem as gestões através do legislativo, que é quem compete gerar regras, produzir leis ou rever leis, etc., adotou uma sistemática que vem se arrastando desde o início do governo Bolsonaro, que é entrar com ações que até parecem combinadas, entram com essas ações e o Supremo Tribunal Federal acaba aceitando tramitar certas ações e acaba se imiscuindo, acaba invadindo competências que são do poder executivo ou, por vezes, do legislativo, sempre sob o pretexto de que há uma questão constitucional de fundo. Ora, se nós pegarmos o artigo 5º das garantias fundamentais, enfim, os princípios que estão incertos na Constituição, qualquer assunto vira assunto constitucional. E, consequentemente, a corte constitucional vira um local onde todos os temas acabam indo parar. Isso não é a maneira de se proceder através de uma corte restritiva, que é a corte constitucional. Ela deveria se ater a temas que são flagrantemente constitucionais e não questões que são de política pública e aí dão uma roupagem constitucional para isso poder ser analisado pelo Supremo. E, sendo assim, o Supremo deveria rechaçar essa ação. Isso é uma ação para ser entrada em primeira instância, para ser discutida no legislativo, enfim. Essa quantidade enorme de ações que revelam evidente intromissão das decisões judiciais na seara de competências do legislativo e do executivo deturpam o funcionamento que está incerto na Constituição Federal. É, a função, uma das muitas funções do STF é fazer o controle concentrado de constitucionalidade e a possibilidade de ter essas ações que versam sobre os mais variados temas, inclusive com cobranças à presidência, cobranças ao executivo via judiciário, se deve, entre outros motivos, ao fato de que a Constituição brasileira é, de fato, muito ampla. Ao contrário da Constituição americana, que é muito concisa, a Constituição brasileira versa praticamente sobre todos os assuntos e garante direitos de várias espécies em seu texto. Então, isso permite, é possível, que grupos de militância ou partidos entrem com essas ações para questionar via judiciário o que eles consideram que é uma negligência do Poder Executivo em relação a determinados temas. No caso, o tema do combate ao racismo. Eu estou aqui lutando com a minha garganta, estou com um pigarro, mas eu vou acrescentar pouco aqui. Eu acho que é importante o que foi colocado por vocês dois, mas eu já diria que, em função disso que o Salles levantou, e essa quantidade de ações todo dia, toda semana, algum partidinho com pouca representatividade no Congresso, correndo para o pai, para a mãe, STF, para pedir para que, por favor, mudem alguma decisão lá do Legislativo ou, então, do próprio Executivo. E aí o Judiciário acata isso e fica prolongando discussões que não deveriam estar na Suprema Corte. Já nos faz acreditar que não existe mais ativismo judicial, existe uma juristocracia mesmo no Brasil. Nós estamos sendo governados pelo Judiciário, infelizmente. Então, não há mais independência entre os poderes, não há mais harmonia entre os poderes e há um poder querendo fazer tudo, legislar, governar e, às vezes, instigado por representantes dos outros. Isso precisa acabar, porque isso prejudica os negros, prejudica os brancos, prejudica os índios, as mulheres, a comunidade LGBT, prejudica todos que têm interesse em resolver questões que são necessárias a ser resolvidas, mas na sua instância devida. Aí caminha mais rápido.